O Grêmio, pela décima quarta rodada da Bezona, jogou ontem. Veja aí como foi. No estádio Rei Pelé, o CSA começou na pressão diante do Grêmio. Após o erro do goleiro Gabriel Grano, que quase terminou no gol de Osvaldo, o time alagoano abriu a conta na jogada seguinte. Cruzamento de Lourenço para Giovani usar a cabeça. 1 a 0 o CSA logo aos 12 minutos. O Grêmio teve duas boas chances de empatar ainda no primeiro tempo. Mas Marcelo Carné trabalhou muito bem nas tentativas de Lucas Silva e Diego Souza. Depois do intervalo, o tricolor gaúcho precisou de menos de um minuto para igualar a parada. Biel fez a jogada e Janderson mandou para a rede. 1 a 1. Os dois times continuaram criando oportunidades. A principal delas é essa bola na trave de Lucas Barcelos. Mas o placar ficou mesmo no 1 a 1. O CSA está na décima quarta posição. Enquanto o Grêmio segue no quarto lugar, mas pode sair do G4 ao fim da rodada da Série B. Eu penso que foi um ponto importante, mas eu penso que nós poderemos ter saído com a vitória. É importante empatar, mas buscamos a vitória até o final. Isso aqui, para a gente, fica um gosto um pouco amargo em função de ter produzido o suficiente para vencer. Já são muitos jogos de invencibilidade. Bem da verdade, muitos deles empate. Foi contra um adversário muito forte, um adversário de Série A mesmo, de muitos anos. Recuperar bem os atletas. Vocês vão me ver falando isso aqui sempre, não é uma frase feita, mas recuperar bem os atletas. Porque nós temos depois uma viagem domingo, onde nós vamos ficar a semana toda fora. Então nós temos que recuperar ao máximo. Obrigado. Obrigado.